E aí galera, tudo beleza? Mano com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zag Pregnão S. Hoje a gente vai estar continuando na série, na série de Among the Sleep. Se você não for o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card, você vai direto pra playlist dessa série e vai lá assistir esse card que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou aqui nessa casa e eu não estou conseguindo me envolver, por quê? Ah tá, entendi. Paramos aqui nessa casa e eu estou com medo. Estou com medo? Por que que eu estou com medo? Porque rapaz, tá tudo escuro aqui, só tem uma vela aqui. E, quando eu tenho uma vela, tem coisa ruim, então eu vou pegar meu urso aqui, ó. Vamos lá urso, você vai comigo, hein? Vai comigo, hein? Meu Deus do céu, tem que passar treco aqui nessa porta, velho, eu adeço essas portas, velho. Essas portas assustam mais que o bicho mesmo, cara, mais que o bicho papão. E aí, vocês estão bons? Parece que a porta tá peidando, né? Parece que a porta tá peidando, velho. Ô, porta, para de peidar a porta, para de peidar a porta. Ô, peida não, tá? Eu sei que você tá apurada a porta, mas... Né, você é uma porta, você não pode peidar, pô. Enfim, vamos continuar aqui? Olha só, uma árvore, cara, uma árvore. Uma árvore no meio... Tá bom. Em silêncio. Beleza, o que que é isso aqui? Por que que tem uma pedra aqui? É uma pedra ali? Mano, tem uma árvore aqui, velho. Uma árvore. Mano, eu quero ver o que que tem ali em cima. Em silêncio, tá? Isso, em silêncio. Ah, o negócio não veio pra cá, mas eu vou precisar de seguir em alguma parte, né? Então, a gente já vai... Meu Deus. Peraí, pra que que eu... Pra que que... É isso aqui, então. Entendi. Porque não veio pra cá, ué. Enfim, vamos continuar aqui. Tá, aqui tem uma porta. A gente abre? Não abre, beleza. E aqui tem um vaso que a gente pode quebrar. Mas, infelizmente, a gente não alcança. E tem umas árvores no meio de um corredor. Beleza, não, tranquilo. Ó. Peraí, eu não consigo me esgueirar. Agora eu consigo me esgueirar. Calma aí, vamos ver aqui. Vai que tem um gumbi aqui do lado, né? Peraí, ficou mais aceso aqui, né? Porta aqui, peida. Ó. Caraca, porta peida demais. Meu Deus do céu. Fecha essa porta aí. Vai peidar pro outro lado. Fecha. Aê. Porta peidou renta, velho. Que isso? Oh, não. Olha só. Peraí. Essas coisas flutuas, elas parecem como lembranças. Talvez a próxima está atrás dessas raízes. Beleza. Mano, quando eu pego o urso... Peraí, quando eu tiro o urso, né? Quando eu pego o urso, fica tudo mais escuro, né? Depois que eu tiro ele, fica tudo mais claro, né? Ô, louco. Urso! Urso! Você está escurecendo o meu caminho, hein? Beleza. O que que tem aqui? Olha só. Um quebra-cabeça. Aqui está faltando peças. Está faltando três peças aqui. Não tem como mexer aqui, não? Não. Falta três peças. Talvez eu tenha que achar três peças. Talvez. A questão é como que eu acho essas três peças, velho. Porque... Uh, tem um desenho aqui. Uh, tem uma peça ali, ó, velho. Rapaz. Tem que seguir os desenhos? Mano, tudo peida nesse jogo. O que que está acontecendo, velho? Peguei. Chama uma peça. Mãe? Mãe? Mãe, miss? Tá bom? Tá. Falta duas peças agora. Fabe aí? Já vou pôr essa peça aqui, que vai que eu perco, né? Aqui, né? Uh... Ele disse que atrás dessas raízes tem lembranças, né? Então, são uma, duas, três lembranças. Beleza. Maneiro, hein? Mano. Por um instante, eu olhei aqui pro lado. Eu achei que não tava gravando. Vocês me conhecem, né? Então... Né? Ó, a música é da hora, cara. A música é maneirona, velho. Não vai me dizer que esse negócio peida também, né? Ah, não. Esse negócio não peida. Esse negócio aqui é uma gaveta que tem som de gaveta. É óbvio, né? É óbvio. Consigo subir aqui? Beleza. Tá, mas não consigo mexer em nada aqui. Agora eu vou ficar olhando pro lado que nem um abobado. Porque... Eu achei... É, é isso aí. Eu achei que não tava gravando, mas... Tá gravando, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ok. Vamos continuar. Tá. O que que é aquilo ali, cara? Eu esqueci como que eu dou zoom. Como que eu dou zoom? Ele não... O barulho é isso? Não era nada. Era só um quadro pra... Ih! Ih! Deixa essa cadeira aqui. Melhor deixa... Eu consigo mexer nessa... Não, não é uma cadeira, pra falar a verdade. Salvou, hein? Se salvou, quer dizer que a gente vai acontecer coisas aqui, cara. Quando tem esses saves, quer dizer que tem alguma coisa de ruim. É uma cadeira... Tronco, né? Cadeira tronco. Urso? Mano, esse urso ele deixa tudo mais escuro, cara. Eu não sei porquê. Não, deixa um pouco mais claro, né? É que é luz amarela, né? Essas luzes amarelas, em vez de clarear, escurecem mais. E aí? Cê tá bom? Atravessar aqui, né? Tem que atravessar com cuidado. Ô, bicho papão! Cê tá aqui, bicho papão! Espero que o sino esteja, hein? Tem alguma coisa nessa gaveta? Não, não tem som do peido, não, velho. Ainda bem que não tem som do peido aqui. Pelo amor de Deus. Essas portas peidorrentas aí. Tá, isso aqui todo mundo sabe que vai afundar, né? Ai, meu Deus. Eu não... Que susto... Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu achei que ia afundar direto. Não que ia fazer um barulhinho, tá ligado? De... Eu sou pesado, cara. Eu sou gordinho, ó. Ó a minha barriguinha, ó. Ó a minha barriguinha. Ó, eu estou segurando minha barriguinha. Minha barriguinha. Cara, tem uma vela aqui, velho. Eu gostaria muito de pegar essa vela do que esse urso, velho. Pera aí que eu tenho que me agachar, né? Olha lá! Olha lá! Eu estou ouvindo barulhos. Tem um jacaré aqui nessa água, velho. Tenho certeza. Tá, aqui tem um desenho. Não é um desenho, isso não. É uma gaveta. É uma gaveta pra quê? Pra eu subir. Mas! Tem coisa pra cá. Tem coisas secretas aqui, velho. Ou não. Ou sim. Não consigo subir lá pra cima, não. Tem um gomelo aqui, velho. Não, não consigo subir lá pra cima, não, velho. Então não é pra cá, não. Vamos dar um Explored, galera. Porque vai que, né? É que eu estou deixando alguma coisa passar. Subir aqui. Mas eu posso subir por aqui também, não? Ó, por aqui é muito mais fácil. Ah, mas eu não chego lá, né? Será que se eu cair nessa água eu morro, velho? Não. Mano, que fundo, velho. Ó. Era pra ser rasinho ali, não. Essas águas aí são muito fundas, velho. Então a gente não pode cair lá, não, velho. Pega o urso aí. Na verdade aqui tá meio claro, né? Mas pega o urso aí, só de garantia. Mano, que água funda, velho. Eu achei que ia ser rasinho. Mó fundo. Mó fundo essas águas, velho. Caraca. Bom saber, né? Porque vai que... O jogo fala pra eu me jogar, pra eu cair na água e eu acabo fazendo coisas que não é pra fazer, né? Foi só teste. Eu não morri. Eu não morri nenhuma vez. Só estava testando se eu ia morrer. Peraí, eu tenho que subir aqui, né, velho? Ok. Sobe. Aê. E aqui? Ah, aqui a gente abre. Calma aí. Estou testando a janela pra ver se tem som de peido. Mas não, tem som de janela mesmo. Abre um pouquinho aí. Aê. E aí, bicho papão? Você tá bom? Peraí, não tô enxergando nada aqui embaixo. Mano, essas águas aí tão fazendo barulhos estranhos, velho. Ó lá. Tá borbulhando lá o jacaré, ó. O crocodilo. Acho que eu tenho que ir pra lá, né? Tem alguma coisa pra aqui, velho? Estou com a suspeita que eu estou deixando algo para trás, tá ligado? Aquela suspeita. Então, essa é a suspeita que eu estou tendo. Bicho papão? Você tá bem? Eu tô bem. Vocês estão bem? Algo me arrepiou aqui, velho. Tipo, não no jogo. Foi na vida real, tá ligado? Quando eu me arrepi, quer dizer que tem alguma coisa, né? Ok. Eu estou procurando coisas secretas. Secretamente secretas. Que não existem. E eu fiquei preso. Ok. Tá, sobe aí, menino. Menino. Sobe aí. Sobe aqui também. Thank you. Olha, só tem um desenho ali. Eu não consigo interagir. Tem que vir pra cá mesmo, velho? Eu não sei se eu tenho que vir pra cá. Porque tem outro local. Ufa, achei dos desenhos. Não. É anotação. Meu Deus. Tá, deixa eu voltar ali. Porque eu acho que tem mais um negócio pra eu fazer aqui, velho. Que fica exatamente desse lado aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Esqueci que... Eu tinha visto aquilo. Só que eu esqueci que eu tinha visto aquilo. Beleza. Não, tranquilo. De boas. Sem problema algum. Tá, vamos vir pra cá. Porque isso aqui deve ser um puzzle gigante. Mano. Mano. Inside, velho. Limbo, cara. Limbo e Inside foram jogos que tem... Limbo e Inside foram os puzzles mais... Não, Limbo foi mais difícil os puzzles, então... Do que Inside. Então eu passei, cara, por... Isso aqui pra mim vai ser moleza, cara. Porque eu já fiz puzzles muito mais... Avançados que esse. É só jogar essa caixa aqui. E aí, GG, ó. Concluímos... Terminamos o puzzle. Concluímos. Acabou. Esse aí é o puzzle. Cara, isso aqui é o bicho papão? Mano, eu estou com medo de se tá deixando algo para trás. Então... Eu não volto. Ah, não. Volto sim. Olha só o jogo querendo pregar uma peça em mim, velho. Aqui tem alguma coisa? Não tem nada. Vamos só. Ah, eu consigo voltar também. Não tem nada aqui não, galera. Esse desenho tudo indica que a gente está indo em direção ao bicho papão. Por quê? Por que que a gente está indo em direção ao bicho papão? Bicho papão? Desculpa. Eu ia falar bem de você, tá? Eu não ia falar mal. Eu não consigo pegar essa vela? Pelo amor de Deus. Me deixa eu pegar essa vela. Eu não consigo pegar a vela. Estou ouvindo barulhos. Barulhos. Sobe aí. Estou ouvindo rugidos. Não estou mais. Derruba essa caixa. Vem caixa. Se eu derrubar essa caixa ali no chão, eu acho que dá caca, né? Então é melhor nem tentar. Beleza. Eu vou levar esse dado só para dar na cara do bicho papão. Eu não consigo mexer no dado. Ah, eu consigo sim. Vamos lá, dado. O bicho papão... Esse bicho papão vim, ó. Feio na cara dele, ó. Eita. Mano. Porcaria essa, velho. Vai-te embora. Porcaria de cabeça na boneca. Cara. Mano, isso aqui são meus brinquedos, cara. Meus brinquedos estão tudo... Ô. Fizeram bullying com meus brinquedos, hein? Bullinaram meus brinquedos, hein? Caraca. Bullinaram meus brinquedos, hein? Ah, não. O carrinho tá ok. Não, o carrinho tá todo sujo, cara. Brincaram na terra com o meu carrinho, ó. Todo sujo. Não quero mais também. Deixa ela na água. Vai que acontece alguma coisa, né? Ó. Meu carrinho, ó. Todo sujo. Ô, mãe. O bicho papão tá brincando com a minha cara? Eu vou meter um supapo nele, velho. Se eu ver o... Mano, alguma coisa me arrepia de volta, hein? Se eu ver o bicho papão, ó. Na cara dele. Só meu dado. Cara, que... A única coisa que sobreviveu foi os dados, velho. Tá, aqui tem alguma coisa. O que que tem aqui? Aqui. 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 Eu estou escorregando. Eu estou escorregando, né? Eu estou escorregando. Eu não sei porquê, mas estou escorregando. Aqui. É o... É o cara que fez bulinagens com meus brinquedos. Agora eu saquei. Tá, eu consigo tirar isso aqui? Ó, consigo. Claro que eu consigo. Vou levar esse dado, é claro, né? Eu vi o bicho papão, não dou na cara dele, velho. Eu vi o bicho papão e esse menino aí que bulinaram meus brinquedos. Ó, tudo enferrujado, ó. Ó, mas esse aqui não tá não, velho. Ó, esse aqui tá bonitinho, velho. Enfim. Vou levar o dado. O importante é levar o dado. Cadê? Cadê ele? Nossa, tá cheio dos dados aqui, velho. Beleza. Ó, meu aviãozinho. Eu tenho um aviãozinho. Vamos ver se ele voa? Calma aí, eu quero ver se ele voa. Pera aí, eu tenho que jogar ele em uma altura boa. Acho que aqui é bom. Voa! Nossa, olha lá ele, cara. Ele tá voando mesmo. Meu Deus, cara. Vocês não estão vendo, é porque tá muito escuro, então. Tá, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Tem que subir aqui? Não, não é aqui, velho. É em outro local, velho. É em outro local. Não, não deve ser aqui, velho. Não, não deve ser aqui. Ah, eu sempre esqueço que isso aqui é uma gaveta, velho. Mas eu vou levar o dado. O dado eu vou levar, porque eu vou dar na cara... Ih, tem um desenho aqui agora que eu vi. Hum. 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 Não sei o que que é isso, mas peguei. Sobe aí. Aí. Mano, a música parou. A música parou por algum motivo, então quer dizer que tem alguma coisa ruim aqui. Ah, essa gaveta tá peidando, velho. As primeiras gavetas que eu vejo peidando. Sobe! Dado, sai daqui, por favor. Dado. Aê. Mano, a música parou. Quando a música para, algo de ruim está acontecendo. Sobe. Aê. Mas aqui... Eu tinha que chegar ali, ó. Aqui eu vou voltar, velho. Aqui eu vou voltar, não? Aqui eu não vou voltar? É, eu vou voltar aqui, velho. Peraí, isso aqui sempre teve aqui? Mano. É o vento. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o vento. Vamos lá. Levar o dado comigo. Vou meter na cara do bicho papão, cara. Eu tô falando pra vocês. Vocês não estão acreditando. Cadê ele? Mano, a impressão minha, o dado ficou maior do que o normal. Ah, tá. É pra cá que eu tenho que vir, velho? Ai, meu Deus. Mano, o dado é muito pesado. Ele pesa demais. Mano, tem um brinquedo ali. Aquele brinquedo não tá bem, não, velho. Esse brinquedo sempre esteve aqui. Mano, meus brinquedos estão todos pendurados, ó. Ai, meu Deus. Água? Mano, tem alguma coisa nessa água? Mano, eu tô ouvindo barulho, só que eu não sei, velho. Era pra mim ter achado alguma coisa, velho? Peraí. Ah, então. Já era o dado. O dado que eu ia jogar no bicho papão já era. Como é que tá aqui em cima? O perigo não conseguiu subir aqui, não, velho. E o pior é que o barulho está vindo daqui, velho. Mano, do céu. Eita. Olha só, tem uma pedra ali, ó. Um barquinho, mas eu não chego naquele barquinho, velho. Não precisava ir ali, né? Mas eu não chego ali, não, velho. Eu não vou cair naquela água, velho. Se eu cair naquela água, eu vou morrer. E eu tô sem meu dado. Cara. Peraí, aqui tá com neblina? Tava com neblina aqui há anos, cara? Eu não lembro. Acho que tava, né? Mano. Que barulheira é essa, velho? Ai, meu Deus. Cara, eu tô deixando passar alguma coisa. Não sei o quê. Mas eu estou. Mano, eu olhei tudo, velho. Esse barulho de papel que não passa, velho. Ó, aqui. Peraí. O que tava naquele desenho... Eu acho que é a pista, só que, então. Não vou cair aqui, velho. Isso aí não deve ser legal. O que tava naquele desenho é a pista, velho. Só que, então. Qual que é o problema da pista? E do papel que eu peguei? Qual que é o problema? Falar pra vocês. Vou dizer pra vocês. Qual que é o problema? Eu não lembro. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de... Eu não lembrar... Porque eu peguei o papel, só que eu não lembro o que tava no papel. Será que eu tenho que levar essa caixa? Acho que não, né, velho. Só que eu não consigo levar até lá. Peraí. Será que tá aqui, cara? Eu tinha que achar uma peça, né? Mano, não tô vendo nada aqui, velho. Ó, o negócio tá apontando pra cá. Ah! Isso que tava aqui? Pega o dado. Então. Então, galera. O jogo, eu já peguei o papel, tá? Tem mais coisa aqui, velho. Mano, barulho chato. Cara. Sai daqui, dado. Vamos embora. Eu tenho um urso. Se o bicho papão vir, eu taco o urso nele. Depois eu saio correndo. Ô, jogo. 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 Para o barulho, por favor. Pode... Por favor, parar o barulho. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Foi muito bom. Esse lugar foi muito bom. Gostei muito desse lugar. Puzzle da hora, hein? Resolvido. Mano, o barulho bugou, velho. Mano, aquele barulho bugou. Que lugar parece o que, velho? Ah, ali que tá lembrando só. Põe aí. Aqui. Mano, o barulho bugou. Galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar no próximo episódio. Se você gostou, deixa o like no vídeo do canal que eu compartilhou o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, porque isso ajuda demais o canal, além de me incentivar e postar mais vídeos pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto